Fala pessoal, bem-vindos aqui ao APTV, um canal que você confere todas as novidades, os principais lançamentos da cidade de São Paulo e o vídeo de hoje eu vou falar do Vibra Santana, novo lançamento da Vibra Construtora, uma construtora jovem focada em produtos do programa Casa Verde Amarela, com apartamentos econômicos, com boas condições de pagamento e que vem lançando ultimamente de baseada, já trouxe diversos empreendimentos da Vibra aqui no APTV e o Vibra Santana chega para suprir os moradores da zona norte da cidade, uma região que não tem empreendimentos no entorno vai ser uma opção incrível aqui dessa região pertinho do Santana Park Shopping, fácil acesso também a engenheiro Caetano Álvarez, você vai estar muito bem localizado, um dos melhores lugares da zona norte de São Paulo e bora conferir então o vídeo que a Vibra preparou mostrando todo o produto, você vai ver que é um prédio com lazer completinho e depois eu volto para falar das plantas e vou trazer também os valores do Vibra Santana fica nesse vídeo até o final, daqui a pouquinho eu volto Vibra Santana Vibra Santana Vibra Santana Vibra Santana Vibra Santana Sensacional hein, vocês viram que produto incrível, aquele lazer para toda sua família se divertir e é um prédio com perfil familiar, você vai encontrar plantas de 2 dormitórios, diversas plantas eu começo mostrando aqui, essa é a menor planta, mas muito boa, tem bastante espaço para você, tem bastante espaço para você, para sua família, planta com varanda Dessa planta do Vibra Santana A maior planta do empreendimento Planta ok Vamos agora finalmente falar dos valores do Vibra Santana Você vai ver que é um valor que cabe no seu bolso Tá fácil de comprar Ainda mais pelo programa Casa Verde Amarela Que você consegue utilizar o FGTS na entrada Você consegue taxas de juros bem melhores inclusive E no Vibra Santana você tem piso laminado Nos quartos, aquela persiana de enrolar Acaba sendo uma grande vantagem Pra você que vai adquirir seu imóvel Não precisa gastar tanto com reforma E os apartamentos do Vibra Santana Você vai conseguir a partir de R$ 219 mil Olha que oportunidade ótima Pra você mudar de vida Sair do aluguel Vim morar numa região muito boa As ruas tranquilas Você tem bastante conveniência por perto E principalmente um apartamento com varanda Difícil encontrar nessa faixa de valor E você tem a opção também de vaga de garagem A partir de R$ 295 mil Os apartamentos com vaga São poucas unidades com vaga Então se você tem o interesse na vaga de garagem Tem que correr Tem que entrar em contato comigo O mais rápido possível Você já pode enviar a documentação Aqui pelo WhatsApp mesmo O processo é todo online A gente já faz análise de crédito Junto à Caixa Econômica De obter a aprovação do financiamento Pra você assinar com a Vibra Depois tranquilamente E garantir a compra do Vibra Santana Pode contar com a minha ajuda Por hoje é isso Eu vou ficando por aqui Um grande abraço a todos Nos vemos no próximo vídeo E até a próxima